Dois dados apóstolos pra escolher Duas opções vão te levar Um minuto pra me responder Seja sincera Como eu te falei que era o fim E a traição não tem perdão Vai se acostumar melhor assim Você magoou meu coração Tenho certeza que vai por um fim Jura que vai deixar acabar Não te respeitei, suponho em paz Mas mudei e posso te provar Já não ganhou mais nesse seu jogo Para de falar que vai mudar Sabe que não é a primeira vez Não me deu valor e agora Chora Saber que acabou não tem mais falta Você sabe que perdeu como era linda a nossa história Me perdoe mais que nunca errou na vida Eu já não tomo nem desde a sua partida Tô sofrendo por favor Tô sofrendo por favor como é ruim Sem o seu amor Chora E saber que acabou não tem mais falta Você sabe que perdeu como era linda a nossa história Me perdoe mais que nunca errou na vida Eu já não tomo nem desde a sua partida Tô sofrendo por favor como é ruim Sem o seu amor Dois dados opostos pra escolher Duas opções vão te levar Um minuto pra me responder Seja sincera Como eu te falei que era o fim E a traição não tem perdão Vai se acostumar melhor assim Você magoou meu coração Tem certeza que vai por um fim Jura que vai deixar acabar Não te respeitei Isso foi fato Mas mudei e posso te provar Já não caiu mais nesse seu jogo Para de falar que vai mudar Sabe que não é a primeira vez Não me deu valor E agora chora E saber que acabou não tem mais falta Você sabe que perdeu como era linda a nossa história Me perdoe mais que nunca errou na vida Eu já não tomo nem desde a sua partida Tô sofrendo por favor como é ruim Sem o seu amor Chora E saber que acabou não tem mais falta Você sabe que perdeu como era linda a nossa história Me perdoe mais que nunca errou na vida Eu já não tomo nem desde a sua partida Tô sofrendo por favor como é ruim Sem o seu amor Amor Amor